Música Hoje eu vou mostrar pra vocês um daily vlog com a minha pessoa Mostrando um dia de fato de modelo, mesmo não sendo modelo Mais barcas que contratem mais meninas com corpos comuns Um das grandes e coxas gigantes, para fazer as fotos da marca A marca que eu vou fotografar hoje é a marca da minha amiga Fernanda Dallan Que chama Maison Dallan, vou deixar os links todos na descrição Mas eu vou aproveitar também pra fazer os looks do dia E vou fotografar essa camisa da DC Comics Vou deixar tudo que eu vou usar hoje aqui na descrição Que vai rolar um mini lookbook e um mini daily vlog Vamos lá? No primeiro look eu usei essa camiseta maravilhosa do Coringa da loja da DC Comics E super fácil de montar, pessoal Eu só coloquei uma saia rodadinha, meia calça rastão que eu sempre uso E agora tá super em alta, então você acha em todos os lugares pra comprar Mas eu já usava bem antes Umas sandálias escolares maravilhosas que eu amo de paixão Essa é a Fê, a minha amiga que é dona da loja Eu vou deixar o link do canal dela aqui embaixo Que ela postou várias coisas legais já sobre sessão de focos e tudo mais Nesse próximo look que eu vou mostrar pra vocês Eu montei pensando apenas na meia, que é a meia da Mulher Maravilha Então eu coloquei uma saia preta, um top preto, essa jaqueta jeans da Esquisito Store que eu amo de paixão Também vou deixar o link na descrição Olha que ele ainda tem um morceguinho nas costas, eu não aguento, é muito pouco E, claro, as meias maravilhosas da Mulher Maravilha Que dá toda a graça e a diversão desse look, né? Pode ver que você pode usar meias coloridas a hora que você quiser, clã E minhas botas favoritas, a Dr. Martins Eu esqueci de filmar esse look, clã Mas essa camiseta é muito legal Porque ela só tem o Deadly Monsters da Arlequina E ela é branquinha Agora a gente tá na última foto Eles tão falando lá atrás que eles tão combinando o take Que a gente vai fazer uma foto meio twins, tipo gêmeos E essa é uma camiseta que foi minha camiseta preferida Eu adorei a ideia da camiseta escrita normal Porque as pessoas tão querendo tanto ser igual as outras Que acaba o diferente sendo normal E eu me identifiquei com isso Agora você é diferente, é muito mais legal E do que todas as outras coisas Então... É, já todo mundo parece lá atrás Eu só vim finalizar o vlog pra vocês Espero que vocês tenham gostado E mostrar esse último lookzinho, ó Meia arrastão, short jeans e camiseta Que é um look mara, quem quiser usar Vou mostrar um pouquinho mais depois, tá bom? Se você gostou do vlog, você vai fazer o seguinte Você vai vir aqui nos comentários e dizer Tá, ele faz mais vlog porque eu amei E aí eu posso gravar pra vocês Tchau!